Olá, eu sou Roberta Almeida e neste webinar vamos falar sobre o uso do vinho e de outras bebidas fermentadas na gastronomia. Agradecemos a participação dos nossos seguidores e dos convidados aqui presentes, que vão tirar todas as dúvidas relacionadas ao tema. Muitos dizem que a preferência nacional é a cerveja, mas o vinho vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Sempre temos dúvidas em relação ao vinho tinto, ao vinho rosé e também ao vinho branco, mas qual mesmo é o mais apropriado para cada estação? E para falar conosco sobre este assunto, estão aqui a consultora técnica de pesquisa gastronômica do SENAC em Minas, Vani Pedrosa, o presidente da Associação Brasileira de Sommeliers de Minas Gerais, Renato Costa, e o chefe de cozinha executivo do SENAC em Minas, Luciano Avelar, que irá fazer uma breve demonstração sobre a utilização desses produtos na gastronomia. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Vamos começar? Bom, Vani, para nos situarmos melhor, de que maneira as bebidas fermentadas acompanham a evolução humana? Berta, as bebidas fermentadas têm um papel muito importante na evolução da humanidade, à medida que foi a primeira forma eficaz de conservação de alimentos como frutas e cereais, através da fermentação, do uso das bactérias que melhoram, aprimoram esse produto e conservam no formato de vinhos, vinagres, cervejas, embora as cervejas sejam um tipo de fermentação diferenciada, porque levam outros agentes que não sejam só a fruta e a fermentação através do açúcar. Sim. Vani, uma dúvida que tem, se existe vinho de outras frutas, essa nomenclatura é certa? Não. O vinho é somente de uvas. Outras frutas são chamadas fermentadas, eles usam as frutas para fazer o mesmo processo de fermentação que se usa na fermentação da uva ou vinho, mas não são chamados de vinho, o vinho é só o de uva. E qual que é a importância da utilização dos diferentes tipos de bebidas fermentadas na gastronomia, Vani? Olha, tem dois papéis muito importantes aí. Primeiro, o papel sensorial. Quando você usa as diversas formas do vinho, da fermentação da uva, no vinho rosé, no vinho branco, no vinho tinto. Então você tem uma riqueza de sabores muito grande e um aprimoramento de técnicas diferenciadas para cada tipo de produto, para cada tipo de uva, para cada micro região que é produtora. E o outro papel é o papel da economia, né? São produtos que são reconhecidos mundialmente e tem um retorno para a região produtora com muita força, né? E Minas Gerais vem demonstrando isso. Com relação aos fermentados, é a mesma coisa. Você chegar numa região, né? Como nós temos aqui o Entre Serras, que trabalha com fermentados de frutas vindo da origem dos mosteiros, né? Fermentado de laranja, fermentado de jabuticaba. Você vai ter uma presença do gosto local, né? Aquele produto só existe ali, naquele lugar. Então você vai levar essa memória com você e vai experimentar um sabor que você não conhece, né? E vai gerar renda e desenvolvimento para aquela região. Então são duas funções importantes. É excelente. E a própria preservação da história daquele local, né? Exatamente. A cultura daquele local está muito preservada nisso. Tem um outro fator também, Roberto, que é a questão da saúde. A técnica de fermentação, né? Ela promove o microclima regional, as bactérias adequadas àquele microclima estão presentes naquele produto. Então ela estabiliza a microbiota do estômago das pessoas para reconhecer qual tipo de bactérias existe naquele lugar. Então ela é uma questão de saúde também. Entendi, é verdade, Vani. E o Renato podia explicar para a gente mais a questão técnica, né, Renato? Claro. O vinho bom é o vinho caro? Explica melhor para a gente como que a gente faz na hora dessa escolha, né? Qual que é o melhor custo-benefício? Não necessariamente um vinho caro, ele é bom. O que a gente normalmente busca é escolher uma região, um país e uma uva. E delimitar também, criar uma faixa de preço. Vamos colocar entre 40 e 60 reais. Então você vai partir do princípio de, no Chile, um cabernet sauvignon ou uma uva carmené. Na Argentina, Malbec. No Uruguai, o Taná. E aí você vai criando parâmetros de avaliação. A gente tem que degustar vários rótulos diferentes, prestar atenção naquilo e criar os parâmetros de avaliação até você descobrir o que te agrada mais. Entendi. E outra dúvida também que é sempre constante é o do quanto mais velho, melhor. Isso é uma verdade? Ou as safras mais recentes também apresentam uma bebida de qualidade? É, isso realmente tem suas divergências, né? Porque nós temos o vinho, ele praticamente, ele nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Ah, então cada vinho, dependendo do tipo de uva, do país, da região, ele tem uma vida menor ou maior. Que é o caso, por exemplo, de um Bojolet Nouveau. Bojolet Nouveau com um ano, dois anos de idade e ele já morre. Ele já está vinagrado. E alguns Premier Grand Cru de Bordeaux, por exemplo, chegam a 50, 60 anos de idade. Então existe uma variação da uva, do país, da região e da complexidade do vinho para dar essa longevidade para ele. Ah, sim. E segundo o Instituto Brasileiro de Vinho, né? O Ibravin, 60% do vinho consumido no Brasil é nacional. A gente pode afirmar que o Brasil hoje produz vinho de qualidade? Com certeza o Brasil produz ótimos vinhos. Mas a questão da gente ter essa quantidade, 60% do consumo do vinho nacional, é porque uma grande produção são de vinhos de mesa. São vinhos mais simples, né? São vinhos de variedades mais fáceis de cultivar. Então, a maioria da produção do vinho nacional são esses vinhos de mesa, os vinhos mais simples. E aí, automaticamente, eles são mais baratos. E é o que é consumido em grande escala. Os vinhos mais caros, eles são de grande qualidade, de altíssimo nível de qualidade. Porém, são mais caros. E é uma produção um pouco menor. Sim. E nessa produção toda, a preferência, na verdade, do brasileiro fica mais para o tinto, né? É verdade. E olha que a gente tem um clima mais favorável para os tomates, para os brancos, para os rosês. Porém, existe essa questão do gosto mesmo para o vinho tinto. O vinho tinto parece que ele agrada muito mais ao paladar. E até as combinações com o churrasco, com os nossos pratos, né? Sim, sim. Que ele harmoniza muito bem. É verdade. E uma curiosidade também é que você, se você pode tomar o vinho rosê ou branco no inverno, ou não tem problema na época do ano. Eu, particularmente, tomo vinho em qualquer estação do ano, né? Porque o vinho, você tem para o verão os brancos rosês e os espumantes, né? Para o inverno, mais os tintos. Mas nada proíbe que você, em um inverno, na entrada, para receber os seus amigos com uma taça de espumante, né? E mesmo que você vá comer lá um peixe no inverno, você toma uma taça de vinho branco. Então, essa questão de, claro, que o mercado pede mais de acordo com as estações do ano, né? Inverno, vinho tinto. Verão, os vinhos brancos rosês e os espumantes. Ah, excelente. E voltando na questão da produção no Brasil, vamos falar especificamente da produção em Minas Gerais. Você pode explicar melhor essa questão? Claro. O que acontece? O vinho mineiro, ele surpreendeu muito por causa de uma nova técnica que foi introduzida no sul de Minas. A questão é que na época da colheita, que normalmente é feita de dezembro a fevereiro, chove-se muito na região do sul de Minas. Então, um enólogo do Centro Tecnológico da Ipamig, ele trouxe uma técnica francesa de verter o ciclo vegetativo da planta. Para que nós possamos fazer uma colheita de junho a agosto, que é uma época que chove menos no sul de Minas. Com isso, eles descobriram que a uva cirrá se adaptou muito bem às condições geoclimáticas da região. E com isso, a gente conseguiu produzir vinhos de altíssimo nível. Claro que isso tem muito pouco tempo, a gente ainda está caminhando, eu acredito que vamos ter uma evolução muito grande, mas hoje os vinhos do sul de Minas estão com uma grande qualidade. É excelente. Tinto, branco, roseu e espumante, igual você acabou de falar aqui, nessa questão da harmonização. Mas eu quero saber se existe alguma tendência em destaque para o consumo do vinho nos dias de hoje? Olha, a tendência, claro que, como eu disse antes, o que mais se consome são os vinhos tintos. Sim. Agora, a gente tem que levar em consideração que os melhores e talvez em qualidade sejam os espumantes. Os nossos espumantes, eles são de grande qualidade e têm uma relação preço-qualidade melhor. Então, a gente pode encontrar vinhos espumantes de ótimo nível por um preço muito razoável. Enquanto que os tintos de alta qualidade já são vinhos mais caros. Então, ao meu modo de ver, a nossa tendência seria para os espumantes. Ah, sim. Principalmente, eu acho, por causa dos eventos, né? Também. Os espumantes têm uma função comemorativa muito importante. Então, eles se popularizaram bastante através do uso nas festas, né? Sim. Então, os espumantes no Brasil tiveram esse destaque por causa dos eventos. Vânia, aproveitando a sua fala, a gente percebe que o vinho é uma bebida carregada de nobreza, né? Ele tem todo esse processo do ritual mesmo do vinho, que o Avelar vai passar para a gente daqui a pouquinho, mostrar para a gente aqui na prática. Mas, de que forma a gente pode deixar menos ritualístico esse processo? Acho que é conhecendo um pouco, aprendendo um pouco, né? É um grande desafio, porque às vezes você acha que precisa desse ritual tão grande para usar o vinho. Mas, na verdade, não. O vinho nasceu de uma forma simples, né? Numa cultura camponesa, em que se tomava o vinho em família, junto das refeições. O Brasil ainda, no sul do Brasil, tem esse hábito. E eu acho que a gente precisa trazer isso também para o sudeste. Aprendemos a conhecer os vinhos, saber em que situação tomar, né? São produtos alcoólicos, que não podem ter um consumo em excesso, mas o consumo na quantidade certa é extremamente benéfico para a saúde, é prazeroso, ele reúne pessoas, né? Ele é aconchegante. Aconchegante, é agradável, é aromático. Então, acho que o desafio é a gente popularizar um pouco essa história desses bons vinhos, né? Como o Renato disse aqui, que a gente está tendo. Aprendemos a reconhecer esse produto que é nosso. Entendi. Nessa questão mais histórica mesmo, você podia apresentar para a gente como que funcionava mesmo antes, né? E agora, nesse, igual o hidromel, as bebidas que eram feitas antigamente. Você dá uma pincelada de novo nessa parte? Os fermentados, né? Não começou com o vinho. O primeiro fermentado não foi o vinho, né? O primeiro fermentado foi um fermentado à base de mel, né? Que tem notícia na humanidade, o hidromel, né? Depois, outras frutas locais com cereais também, a cerveja. Depois começou com o uso da uva. Esse aprimoramento foi famílias inteiras por gerações. O Renato costuma dizer que fazer vinho é fácil. O problema são os primeiros 200 anos de produção desse vinho, né? Então, foi uma evolução. E nada impede que se continue a reconhecer outras frutas que também deem bons fermentados. Nós temos no sul da França uma economia muito importante em cima do pomô, a base de pera, né? Em cima da maçã, né? Que se chama sidra, né? Então, isso também gera uma economia local. O mesmo aprimoramento que se é feito nas uvas é feito nisso. E aqui também a gente tem regiões em Minas Gerais que já trabalham com o fermentado à base de outras frutas, né? Sim. É importante ter, então, essa diferenciação. Que o vinho mesmo é com a uva. Apenas o de uva. Os outros são fermentados. Os outros são fermentados. E quando eles começarem a serem mais valorizados, né? E mais reconhecidos, acredito que vai ser criada também uma nomenclatura mais adequada O fermentado é uma palavra maior, mais difícil de ser pronunciada, né? Então, nós teremos isso de uma forma, de uma evolução natural nessa nomenclatura dessas outras frutas. É, excelente. Renata, para quem não tem o hábito de tomar vinho ou fermentados, qual dica você daria para essas pessoas? Para onde elas devem começar? Consumir. Sempre, né? Experimentar. Experimentar sempre. Eu acho que é bom, como eu disse, escolher realmente um país, uma uva e prestar atenção naquilo que está tomando. Verificar o rótulo, ver o nome do produtor, o nome da uva, o país e a safra. E aí, você vai comparando um com os outros, tá? E claro que existe hoje uma vasta literatura, né? Hoje a gente tem a internet, onde você pode buscar várias informações a respeito. E, claro, compartilhar. Compartilhar, né? A sua ideia, a sua percepção. Enfim, tudo aquilo que você está degustando. Tem cursos também na área, né? Sim. Muitas coisas. Eu complementaria com a seguinte observação. Para quem não tem hábito nenhum de tomar, é preferível começar pelos vinhos suaves, que tem um macréscimo de açúcar, que tem um paladar mais aceitável. Depois, ir passando para um vinho, né? Que não é tão seco, né? Para depois chegar num vinho seco. Eu acho que fazer essa escala, e como o Renato disse, observando o rótulo, quem que é o produtor, de onde que vem, você vai conseguir chegar na particularidade, conhecer esses vinhos com mais riqueza de sabores, né? É uma evolução mesmo, né? Que a gente vai fazer no nosso paladar. No paladar. Também até para descobrir qual tipo de vinho eu gosto, né? O nosso seguidor. Ele pode... Às vezes ele não sabe nem o que ele gosta. E ele, a partir dessa experimentação, ele descobre, olha, o paladar é mais para esse. Não, mas eu posso experimentar esse ou outro com outro tipo de comida, né? Que agora a gente vai passar, inclusive, para a demonstração, né? Para termos exemplos do que a gente falou aqui agora, tá? E aí, nós estamos com o chefe Avelar. Tudo bem? Tudo bem, Avelar? Então vamos lá. Explica para a gente como que funciona essa harmonização. Bom, é interessante sempre buscar, para fazer uma harmonização, os caminhos um pouco mais fáceis para esse resultado. E qual o caminho mais fácil dentro da gastronomia? É tentar usar o próprio vinho que você vai servir na sua preparação. Ah, ótimo. Isso faz já uma ponte, um link, para que a harmonização seja mais assertiva. Um pouco mais... Ah, ótima dica. Eu trouxe, então, aqui um risoto, que é uma característica muito conceituada para se tomar com vinhos enfermentados. Então eu fiz aqui um risoto muito básico, muito simples para a gente usar com o nosso hidromel. O hidromel é uma bebida mais suave, uma bebida muito pouco conhecida e que a gente vai trabalhar ela cada vez mais para divulgar isso aí para o mercado. É uma bebida muito regional. Então eu trago aqui hoje um pouquinho de fundo na minha preparação. Fundo de legumes. Vou usar o arroz que eu já pré-cozinhei ele. E aí o vinho é toda a preparação primeiro e depois que a bebida entra, né? Exatamente. Então, por que a bebida vai entrar por último? Porque ela, no caso do hidromel principalmente, ele é uma bebida muito suave. Então se eu coloco no início, ela vai perder essa característica que ela tem. Então eu vou usar ela com uma finalização onde ela vai ter mais presença no meu prato e vai combinar ainda mais com o resultado que eu quero na harmonização. E ele vai me trazer esse resultado com mais eficácia. E se não fosse o hidromel, você poderia usar nessa receita qual tipo de vinho? Eu poderia usar qualquer outro tipo de vinho, né? No caso aqui eu estou fazendo um risoto um pouco mais suave, então eu poderia usar um vinho branco, né? No caso aqui nós temos um chardonnay, que é um vinho, né? É uma uva bastante conhecida. Poderia estar usando um próprio espumante para poder estar fazendo esse tipo de preparação também. E também posso usar, no caso, um risoto à base de carne, uma boa preparação com carne, usar os vinhos tintos também. Os mais encorpados, os mais densos, mais licorosos também, posso estar utilizando na minha preparação. Ah, excelente. Rapidamente aqui, então o que eu fiz? Vou utilizar na minha preparação uma uva passas que foi hidratada no próprio hidromel. Ótimo. Já dá um gostinho, né? Tomate fresco. Um pouco de manteiga para dar cremosidade na minha preparação. Manjericão. E simplesmente vou mexer um pouquinho até começar a levantar a fervura. Feito esse processo, vou finalizar com pama, um embutido defumado, né? Para poder levantar um pouco esse paladar e ter um pouco da gordura também que vai ajudar nesse equilíbrio da harmonização. Na consistência, né? Finalizar com hidromel e tem a preparação do prato totalmente já finalizada, pronto para o consumo. Nossa, excelente. Enquanto o prato vai sendo preparado, Avelar, eu queria que você explicasse para a gente se vinho pode ser usado não só num prato principal, igual você está fazendo. Pode ser usado na sobremesa? Pode ser usado como entrada também, né? Nas entradas? Com certeza. Existem preparações de entradas que você pode usar o próprio espumante, é um molho que eu faço à base de iogurte e ele entra no espumante. Iogurte, espumante de hortelã, simples assim. Simples assim. Ele descansa por 15 minutos, azeite, sal e pimenta e serve na hora e acompanha com o próprio espumante. Posso usar na sobremesa também uma calda à base do próprio hidromel, feita uma calda à base de mel, o hidromel, uvas passas. Posso pegar aí no nosso terroir a mexerica, fazer uma calda daquilo ali e jogar em cima de uma bola de sorvete. Pode usar até a fruta da estação. Totalmente, né? Então, você pode trazer para você a criatividade, mas sempre trabalhar o seguinte, o menos é mais. Então, quanto menos preparações você fizer e deixar a presença da bebida, ela sobressair, você tem uma harmonização com mais assertividade. É excelente. Vani, você explica para a gente agora na prática, né? O que a gente falou anteriormente. Vamos sim. Sobre a forma de servir, né? Vou até conversar aqui com o Avelar, que eu estou com uma curiosidade com ele, que eu acho que a gente faz as duas coisas juntas. Avelar, esse prato que você fez à base de hidromel, ele harmoniza com qualquer tipo de vinho. Para eu tomar o vinho, eu posso harmonizar com o vinho tinto ou é melhor que eu faça com o vinho branco que você usou na preparação? Como é que eu não tenho nenhum tipo de proteína, eu acredito que os vinhos brancos, espumantes, o próprio hidromel, vai ter uma harmonização muito mais assertiva com a preparação. Se caso eu desejasse tomar um vinho tinto, algum vinho com essa característica, eu colocaria aqui algum tipo de proteína, ou até mesmo uma carne grelhada para acompanhar o risoto, para poder ter um pouco mais de corpo, para poder fazer essa presença. Ok. Ele então sugeriu o hidromel. Uma bebida pouco conhecida, Roberta, o ideal é que se sirva em pequenas taças, para as pessoas irem começando a habituar com o paladar dessa bebida. E aí tem outras duas curiosidades, que eu queria também que o Avelar me ajudasse aqui. Por que as pessoas balançam e cheiram a taça quando chegam no restaurante? Qual é a função disso? É só charme ou isso tem um porquê? Na verdade, utiliza-se muito essa questão, o conhecimento é muito... Uns fazem pela beleza, pelo charme, mas ela tem um porquê. Na verdade, o balançar a gente chama de volatizar, né? Porque o que é? Normalmente se usa taças um pouco mais largas, vinhos tintos, balão, para quê? Para poder liberar os aromas e liberar todas as características do vinho e você poder sentir todas aquelas novas que o vinho acaba te proporcionando. A experiência já começa nesse momento. Exatamente. Então você começa a liberar e você começa a se identificar com aquela característica ali e trazer para você aquela vontade de degustar, de saber se aquele cheiro, aquele aroma que está saindo da taça, ele possa te remeter o que? O desejo, a vontade de prosseguir com a bebida e assim viver aquela experiência. Avelar, e qual que é o jeito certo de segurar a taça? Eu vi-se fazendo e agora a gente já é boa, a gente já explica. É, o jeito correto de segurar a taça, você tem a característica, né? Sempre na haste, tá? Então você segura, você pode usar os três dedos e o dedo maior pressionando, fazendo esse movimento. Para que você nunca utilize o dedo, né? Naquele modo, né? Posição um pouco assim, você coloca esse dedo para dentro que ele não vai te permitir essa ferramenta. Ou você pode usar até também, né? Somente dois dedos, três dedos ou quatro dedos fica a sua característica. Nunca segurar a taça assim. Por quê? Quando você segura a taça assim, nossa mão ela tem cheiro. Ah, sim, ela passa. Então quando você vai sentir o cheiro, você interfere com o cheiro que a nossa... Toda a mão nossa, ela tem característica, ela tem cheiro. Sim. Então é ideal segurar sempre na haste. Algumas pessoas, quando estão num evento, numa degustação de vinho, acabam também fazendo esse tipo de... Segurando, né? Dessa forma a taça, que é para facilitar até na volatização da taça para poder sentir o aroma do vinho. Excelente. Roberto, a questão da volatização tem ainda outro aspecto. O vinho é um elemento vivo, né? O fermentado é um elemento vivo. Excelente. Então você precisa saber, né? Se esse vinho está bom para consumo. Porque, às vezes, a forma de armazenar, a forma de transportar, né? Faz com que entre ar, com que ocorra alguma coisa dentro da garrafa, que o vinho perde a qualidade dele de consumo, né? Então ele muda o cheiro característico dele. Interfere. Interfere. Então quando você faz isso e tem um cheiro que você não conhece, que desconhece, você pode naturalmente devolver aquele vinho para o garçom e pedir que ele traga outro vinho. Então tem uma função ainda, além dessa função técnica, uma função prática, né? Nessa forma de cheirar o vinho antes do consumo nos restaurantes. Excelente, Vani. E as outras taças, igual você falou, o ideal seria mesmo usar as pequenas, né? Para ir experimentando. Para ir experimentando, né? Pode usar antes também da refeição, né? Como uma entrada ou pode entrar ao final como um digestivo também, né? E o clássico, o vinho, é servido o vinho tinto nas taças maiores, né? E o vinho branco nas taças menores, com uma quantidade menor de vinho. E os espumantes nas taças com a boca mais fechada, para preservar um pouco mais, né? O aroma do espumante por mais tempo. Não é isso, Vela? É isso mesmo. Perfeito, Vani. Bacana demais. Essa experiência é muito legal, né? Então aqui nós vamos finalizar a nossa preparação usando, então, hidromel, né? Aproximadamente por prato. Eu gosto de usar em média de 30 a 40 ml, tá? Nesse momento final. Vou misturar aqui, então, a minha preparação. Simples, prático, né? E quem está aqui no estúdio vai conseguir sentir esse aroma aí com muito mais... Maravilhoso, é verdade. Então aqui, ó. Simplesmente assim, tenho o meu resultado. E vou empratar aqui o meu risoto. Dessa forma aqui, ó. Não podemos esquecer de colocar aqui o... É isso. Um acabamentozinho para finalizar a preparação. E aí, o nosso produto harmônico, né? E aí, utilizar também um pouquinho dessa bebida que foi preparada. E aqui nós temos o nosso prato prontinho, fácil, rato, simples, saboroso, né? Muito bem. E aí, desejar, né? Um bom apetite a todos. É, excelente. Isso mesmo. Bom, gente. Nós estamos caminhando para o encerramento, né? Desse webinar. Use o vinho da forma que você achar que é mais adequada. O ritual é importante, igual a gente viu aqui. Não precisa ser como antigamente, né, Vanir? Mas receba seus amigos em casa e aprecie essa deliciosa bebida. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí